Desde a capital até o interior de Minas Gerais É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? Várias propostas fizeram, eu saí oi dessa vida Mas não largo o crime que eu sou cabuloso Fui olheiro, fui vapor, foi gerente na biqueta Hoje o braço tem loja no alto do morro E elas vêm na loja pra comprar da Eva E elas vêm na loja, nada a xireca Ela vêm na loja junto com a colega Na intenção saber que passa O bolo dela aperta e quer sentar, quer sentar Vêm na loja pra comprar da Eva E ela vêm na loja, nada a xireca Ela vêm na loja junto com a colega Na intenção saber que passa O bolo dela aperta e quer sentar, quer sentar Sabe que minha tropa sempre é mídia e no dia a dia meu corre não para Tamo soltando uma mega explícita e as bucetinha nós levam pra casa Tô no platão daqui a pouco acaba, o meu relógio marca a madrugada Indro que fala só caga e castiga gastando dinheiro que eu ganho safado Tô no platão daqui a pouco acaba e o PH de XT deslocado Na intenção de arrastar essa amiguinha é pra fazer minha nascida entropelada Tô no platão daqui a pouco acaba e o alivete XT deslocado Na intenção de arrastar essa amiguinha é pra fazer minha nascida entropelada Eu adotei de menos embolado, destemido e respeitado sempre aonde eu piso De longe ela visto pente na minha cintura, LV de platinado, PH pique bandido Já fui vapor e hoje eu tô na gerença por causa da competência que nomeia do bandido E ela branca louca pra dar a xerenga sabendo que nós não gosta mesmo assim que é compromisso Sabe que é certo é uma cintura, macha na bebê mete o pau e manda ala Sabe que é certo é uma cintura, macha na bebê mete o pau e manda ala Sabe que é certo é uma cintura, macha na bebê mete o pau e manda ala Sabe que é certo é uma cintura, macha na bebê mete o pau e manda ala Macha na bebê mete o pau e manda ala Sabe que é o pau e manda ala